Bom dia a todos vocês, um grande prazer voltar a Joinville, eu, Adriano, volta e meia, me disse que eu sou um dos governadores que mais veio a Joinville, eu acho que é a 15ª vez que eu venho aqui na cidade e sempre que a gente, o manezinho da ilha, né, o pessoal do oeste dizia, não, não virá o Chapecó, vai vir ao extremo oeste, o estado não termina em Chapecó, as pessoas iam só até Chapecó e aqui em Joinville também não tem sido diferente a nossa presença aqui, por isso eu quero agradecê-los por poder compartilhar, Carlos, dessa oportunidade conosco, né, de primeiro momento me convidar, nós vamos ao cemitério, vamos lá, tinha gente até que queria fazer ato da minha filiação hoje no cemitério, sabe, vamos ver como é que é isso, e aí a gente chega aqui e vê que é um local de eventos, né, e nesse sentido a gente percebe que o como a gente sofreu, né, que todos foram afetados, né, por essa situação de pandemia que nos afastou a todos, ontem ainda na homenagem que o prefeito Adriano prestava a todas as pessoas que se envolveram no enfrentamento dessa crise sanitária, nós nos emocionamos ali várias vezes, né, não só pelas pessoas que estavam sendo homenageadas, mas também por tudo que aconteceu ali e revendo esse enfrentamento que ninguém imaginava, né, e também a gente não sabia exatamente o que a gente poderia fazer, começamos a tomar medidas importantes, então o deputado Sérgio Mota está aqui comigo, me acompanha pela Brasília comigo hoje ainda, mas fechamos igrejas, né, não fechamos completamente, né, porque as igrejas ficaram com as portas abertas para receber as pessoas, igrejas também são locais onde, em pandemia, a situação da depressão foi se agravando, as pessoas precisavam ser amparadas, e a incerteza do futuro, do que iria acontecer, trazia então muita instabilidade emocional, era um dos lugares que a gente também manteve aberto, depois protocolamos uma série de medidas de segurança, reabrimos o Estado, foi o primeiro Estado a fechar, mas o primeiro a reabrir, e nunca mais fechou, e isso nos trouxe, assim, grandes resultados, a indústria catarinense não parou, algumas atividades por si eram obrigadas a parar, prefeito, porque a gente não tinha muito o que fazer, né, o turismo, de modo geral, sofreu muito, né, todo o treino turístico sofreu por conta da pandemia, mas hoje a gente está retomando, e retomando a esperança, eu vi as crianças cantando ontem, e não tinha como não chorar, ali naquele espaço, que nós fomos ontem, duas vezes a gente fizeram chorar, uma outra vez foi quando o balé Bolshoi se apresentou para mim também ali, eu estava com o presidente, enfim, e não havia como a gente deixar de se emocionar, as crianças, e me afeta muito quando eu vejo as crianças, tem um bichinho aqui que era do lugar, me afeta muito quando eu vejo as crianças fazendo alguma apresentação pública, eu sempre choro porque eu começo a pensar nos resultados que a gente tem, dois anos de enfrentamento da pandemia, dois afastamentos injustos, tanta tribulação, né, que a gente poderia dizer assim, e os resultados desse governo, ou seja, nós tivemos menos tempo para trabalhar, mas tem algumas pessoas que falam sempre, eu só acredito em gente ocupada, dá resultado, né, você escolhe quem está mais ocupado, vai lá e dá uma tarefa para ela, e talvez por conta disso, quiseram nos manter muito ocupados e o resultado deu certo, a gente teve grandes resultados, né, o presidente quero agradecer também por nos acompanhar aí nesse roteiro aqui em Joinville, presidente da Câmara dos Vereadores, Maurício Peixa, dizer que o parlamento é importante, aí eu vejo como o prefeito tem se relacionado aqui, nós conseguimos fazer essa economia para o estado de Santa Catarina também por uma aprovação unânime da Assembleia Legislativa de um projeto de reforma administrativa do governo do estado que foi lá em 2019, e esse projeto ele fez com que a gente conseguisse diminuir estruturas, extinguir secretarias regionais, extinguir a estrutura de governo, e colocar o dinheiro hoje, porque não nos relacionarmos com as associações de municípios, né, que estão, são 16 associações de Santa Catarina, estão bem organizadas, porque não nos relacionarmos com as prefeituras para fazer os projetos para o governo do estado, para o governo poder investir aqui, e é exatamente isso que está acontecendo no Plano Bill. Eu quero saudar a nossa vice-prefeita Rejane, eu vejo a paixão que o prefeito tem por ela, né, como é bom ter uma boa vice, né, como isso faz toda a diferença, né, deputado Sérgio, mas a gente tem que trabalhar com o que nos, né, o dia a dia nos oferta, né, presidente, e, mas eu tenho uma grande equipe, né, está conosco aqui também, o Tiago Vieira, cadê, eu vi, ah, está aqui, o nosso secretário de infraestrutura, que vai correr o Joinville hoje conosco, e quero saudar tanto o nosso presidente de honra aqui, o comandante do progrombeiro Carlos Kelman, eu estou começando a aprender a falar nomes difíceis, ontem à noite eu ainda falei de hoje, então depois que eu vi ele falar em alemão aqui, o meu charal Carlos, eu digo, bom, tomara que no meio do discurso ele volte a falar português, vai ficar meio complicado, né. Olha, o secretário é Gassenfert, é isso? O nosso Guilherme, secretário de cultura, turismo, Joinville. Voluntário também? Não, eu acho que todos são voluntários aqui, todo mundo que conversa com eles também que sou bombeiro, fui bombeiro, que aliás é uma corporação, estou citando o comandante aqui, né, presidente, mas uma corporação que quando a gente, o Adriano sofreu bastante aqui, quando as pessoas divulgam notícias, notícias falsas, quando a gente era candidato eles diziam, olha, ele é coronel de bombeiros e não vai atender aos bombeiros voluntários, vai deixar de repassar os recursos, muita gente fala, muita gente não, talvez um cidadão que resolveu levantar essa tese não é um bom político, né, e falou em verdade, e um dos primeiros lugares que eu visitei logo após a campanha, aquilo me mexeu tanto comigo que eu disse assim, eu vou mostrar que vai ser diferente. Aí eu vim a Joinville e o lugar que nós fomos, não era a sua gestão ainda, em 2019, foi no curso de um vez voluntários aqui de Joinville, nós entrando lá, conversamos com todos eles, e eu falei, olha, eu não tive a oportunidade de desdizer para vocês o mal feito, mas eu estou querendo aqui reafirmar o compromisso, a sociedade quando ela recebe um serviço público organizado por quem quer que seja, ela não quer saber se quem presta o município, o estado, se ele é voluntário, se ele é remunerado, se é a guarda municipal, se é a polícia civil, se é a polícia militar, se são os bombeiros militares, se são os bombeiros voluntários, na hora que o cidadão está precisando da mão, uma amiga do estado, uma amiga do município, ele quer que alguém lhe socorra, ele não discute com a pessoa da onde, qual é a origem da prestação daquele serviço. Então, eu costumo dizer que todo mundo tem a paixão pelos seus corpos de bombeiros instalados nas suas cidades, e assim a gente continua se relacionando com o povo de Joinville, pela representatividade que tem, não só o voluntariado, como a gente percebe, mas também a corporação de bombeiros, que presta grandes e relevantes serviços, e assim o estado vai continuar se relacionando hoje, recebeu um pleito ontem à noite ainda, em relação à corporação, nós vamos encaminhar para a gente poder estar fazendo a gestão dessa demanda. A nossa presidente da Sociedade Cultural Alemã, a Norma... Kringerdorf. Kringerdorf. Saudá-la, obrigado aí por ter o carinho, né, também de estar conosco aqui presente e emprestar também o seu trabalho à Sociedade Joinville. A autora do livro, Personalidades da Cultura Germânica Joinville, a Nelsi Seibel, obrigado pelo carinho e pela entrega, o presidente de honra da Sociedade, o que achará aqui, o Carlos. Víber, 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 é impressionante o accent, o sotaque, como é que fala em alemão? Accent. Ah, pronúncia? Ah, pronúncia? Sim, mas eu digo o teu sotaque na hora de falar. Ele se transforma, né? A gente vê, quem disse que ele não é alemão, aí ele veio mostrar aí que o Moacir começou a brincar com ele. Aliás, eu quando cheguei aqui, de forma muito simpática, a gente recebeu um bilhetezinho, já foi mencionado aqui o Raulino... Faço fato. Isso, bisneto de imigrantes alemães. Foi, foi... Cadê o seu Raulino? Tá lá atrás. Foi deputado aqui, né? Tem toda uma história. Eu vejo como é importante a gente ter esse carinho em preservar a cultura e a história de uma sociedade, para a gente saber aonde a gente quer chegar. Ordena a conversação em alemão há 15 anos na sociedade. Olha, fantástico. Eu espero que a visita ali no cemitério não seja em alemão, só a gente contar um pouquinho da história. E eu digo para vocês, eu queria até encurtar a minha fala, eu estou muito curioso, a gente tem uma agenda intensa hoje, né? Eu estou muito curioso, de fato, para ver a nossa banda do Corpo Verdes Voluntários tocar e também visitar o espaço, né? Que eu achei, assim, de fato, muito interessante a gente manter essa cultura, desmistificar e exatamente fazer isso. Ocupar os espaços com pessoas do DEM, porque aí a cultura vai ser preservada. Com a Silvia, obrigado pela parceria. Nós estamos juntos aí com a sociedade do Corpo Verdes Voluntários e com cada unidade em Santa Catarina. O Félix Reiselman. E Reiselman. Reiselman. Escreve Reiselman e se pronuncia Reiselman. É, em memória, né? Então, em seu nome, que representa a família, toda a família que presente, agradecer a oportunidade que nos dão de conhecer um pouco mais. Por isso que essa cidade, de fato, é fantástica. Joinville, pelo diferencial. Todas as vezes que a gente chega em Joinville, a gente tem a sensação de que não está numa cidade grande, né? Pela sua organização, principalmente pela predominância de edificações mais baixas, né? E a gente percebe o importante desse espaço organizado. Estava andando com o prefeito aqui, ele contando um pouquinho da história da capacidade de abdução das bombas, né? Para levar água. E por isso que os morros não foram ocupados, né? Então, não se atingia locais muito altos. De certa forma, inconscientemente, as pessoas trabalharam na prevenção para evitar que os desastres acontecessem aqui, e a gente está acompanhando tantos desastres acontecendo no país, né? Como é importante a gente ter responsabilidade para colocar um homem público, uma mulher, à frente do comando de um município, de um estado, de uma nação. A gente percebe o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro hoje, né? Com aquelas encostas. Nós tivemos também demonstrações aqui de risco em Santa Catarina que foram mapeadas. É preciso que a sociedade se envolva para a gente colocar em local seguro todo cidadão ao mesmo tempo, em que as relações internacionais, a diplomacia tem que prevalecer, é o que você citou, né, Carlos, em relação à Ucrânia, o que está acontecendo hoje. São nossos irmãos, são nossos semelhantes, né? E estão buscando asilo, de fato, refúgio em vários países do mundo. E aqui não foi diferente. Eu lembro, eu sou descendente de italiano, mas não tenho o nome italiano. Muitos vieram para o Brasil e, quando eu nasci, meu pai olhou para a minha voz, mas isso é o único olho claro da família dela, buscou na história. Muitos abandonaram o nome com medo de serem identificados porque vieram fugidos, de fato, da guerra, né? De conflitos importantes e queriam começar uma vida nova. E como começar uma vida nova? Muitas vezes com as suas raízes. Então é muito bom preservar isso, buscar na história, fazer o que vocês estão fazendo aqui, porque essas pessoas nós temos que honrar. Elas construíram tudo o que nós temos aqui, tijolo a tijolo. E assim a gente percebe que vocês têm essa cultura muito latente aqui em Joinville, né? De preservar a cultura, de honrar as pessoas. O gesto do prefeito de assumir uma prefeitura e dizer que encontrou o caixa organizado é um despreendimento e rompe com a tradição política. Aquilo que há de bom, a gente tem que preservar. Ontem, a noite, brinquei com ele ainda, porque o secretário de saúde do município é um servidor do Estado. Eu brinquei e falei que bom que ele estava na gestão anterior. Se foi preservado é porque estava fazendo um bom trabalho, né? E a gente tem que preservar e não desdizer, não menosprezar aquilo que alguém já construiu. Esse exemplo que os senhores estão fazendo aqui é fantástico. Realmente nos inspira a todos a fazer uma política melhor. É baseado nos exemplos que vocês nos dão no dia a dia. Eu teria muita coisa para falar dos investimentos, eu não quero me alongar aqui, Ernesto, mas representar-se a todos, né? Deixar o meu abraço a toda a família e agradecer por nos honrar, né? Com essa oportunidade que nos dão. E a gente está ansioso para ver a nossa banda do Corpo de Bombeiros tocar. Eu estou ansioso para conhecer o espaço. Hoje eu vou fazer um roteiro aqui em algumas obras importantes, né? E algumas obras escolhidas também para o município investir. Nós estamos fazendo justiça com o Plano Mil. Quando a gente entrega 600 milhões a Joinville, a gente não está olhando a bandeira político-partidária do prefeito de Joinville, que não é do meu partido. A gente não está... ou seja, Chaxim, Chancherê, Chapecó, Joinville, Planalto Norte. Todos receberam proporcionalmente. Essa é a verdadeira, talvez, reforma do Pacto Federativo, que a gente falava mais Brasil, menos Brasília. Aqui a gente está colocando mais Santa Catarina, menos governo do Estado. Devolvendo ao Joinville a proporção nas suas contribuições. Porque eu estava vendo, vindo para cá, pensando um pouco no Plano Mil, ainda mostrei para o prefeito. Há um anúncio de 2014, da gestão anterior, em que dizia assim, o governador está fazendo um grande plano e chamando todos os prefeitos para trabalhar. Serão distribuídos 50 mil reais a 3 milhões por município catarinense. E todos vão receber a mesma coisa, porque senão o município A receberia apenas 5 mil reais e o outro município ia receber 3 milhões. E Joinville ia receber 3 milhões naquela ocasião. Curitibanos também ia receber 3 milhões. Então, a gente está percebendo que o Plano Mil, isso é recente, é 2014, ele é disparado, realmente, um plano que faz uma ruptura e não obedece geografia de urnas, não obedece eleitorado, é um plano do governo para cada cidadão, para cada cidade e para cada cidadão. Tem a ver com pessoas, que é o que a gente tem feito no governo do Estado, trabalhado com as pessoas. A gente conseguiu fazer a ruptura, a diminuição da máquina pública e romper muitas coisas ruins que aconteciam em Santa Catarina. E eu sei que vocês são um povo organizado e eu vou falar uma vez, vocês vão entender. Havia muitos contratos no governo que não eram bons, que tinham parceiros, prioritários, que nunca saíram. A gente faz uma ruptura, faz um pregão eletrônico, nós economizamos mais de 500 milhões de reais, meio bilhão, todos os anos com revisão de contratos. E a gente também está fazendo com que as pessoas que faziam o mal feito no Estado possam se render e fazer diferente. Nós fizemos um acordo de leniência agora com uma empresa que vai devolver 50 milhões de reais em uma parcela única porque ela admite que pagou propina durante os últimos 10 anos, de 2009 a 2019. Há vários órgãos aqui em Santa Catarina, incluindo o Poder Executivo Estadual. E esse valor vai ser devolvido num acordo de leniência, um caderno probatório bastante importante, com mais de 15 mil itens, está em segredo de justiça ainda, está em sigilo, perdão, mas é um acordo administrativo em que o governo do Estado, através da controladoria geral do Estado e da procuradoria geral, a controladoria que nós criamos em 2019, negocia com a empresa. Certamente será a primeira de muitas. E é por isso que eu choro quando eu vejo as crianças cantarem. Porque eu fico pensando, fomos enganados por muito tempo. Havia muito desvio, muita corrupção. E é para isso, e essa foi a bandeira que nós levantamos. E hoje, além da economia mostrada na revisão de contratos, num governo leve, num governo sem papel, nós estamos revisando a forma de nos relacionarmos com o ente privado, que é parceiro do Estado de Santa Catarina. O secretário Tiago Vieira está aqui, e nós vimos empreiteiros se emocionarem, darem depoimento, dizendo que nós nunca imaginamos que isso ia acontecer em Santa Catarina. Que a gente ia participar de uma licitação, que não ia precisar entregar nada, com troca, e que a gente ia ser exigido veementemente por uma boa obra. A única coisa que você tem que entregar para o governo do Estado é que a obra seja boa, segura, e que mude a vida das pessoas. Que tinha a lana, a moeda... E isso tem nos emocionado, e tem nos motivado a continuar firme. Apesar de tudo que nós sofremos, Adriano, que se você sofreu em campanha aqui, eu acho que já passei por umas três eleições, e é a minha primeira, porque eu já tomei posse pelo menos três vezes. E, na verdade, o que a gente tem feito, e hoje a gente ainda sofre, e vai começar de novo. Infelizmente, esse é um ano de eleição, vai começar de novo. Mas a gente tem que se cuidar com a questão de fake news, de seguir os canais do governo, de acompanhar as obras, fiscalizar o que a gente faz. E também, ao mesmo tempo, aqueles que ainda não entenderam o que aconteceu na pandemia, que a gente comprou e não recebeu equipamentos, nós temos um site muito importante que está esclarecendo, nós já conseguimos bloquear, desses todos que tentaram dar golpe no Estado, 38 milhões de reais. O que o Estado investiu foi 33 milhões. Mas nós já bloqueamos 38, queremos chegar a mais de 40 milhões, para que a gente possa recuperar esse dano que cada um de nós sofreu. Em plena pandemia, alguém vem aproveitar-se da fragilidade, da velocidade das compras que a gente precisava. Ontem eu mostrei ali que nós saímos de 500 e poucos respiradores, respiradores ou UTIs montadas, enfim, com monitores, para 1.543 novas UTIs. Nosso Estado tem a menor taxa de letalidade do Brasil, 1.3. Isso significa que nós salvamos gente, unindo forças com os hospitais filantrópicos, municipais, privados, com os próprios do Estado, e com todo o time de governo. Nós estamos vacinando já mais de 82% do público vacinável em Santa Catarina. Ou seja, nós já estamos em uma zona segura, para que a gente possa, de fato, estar convivendo. Dia 12, sábado, faz dois anos que iniciou a pandemia, que foi decretada no Brasil. Dia 17, faz dois anos que nós fechamos o Estado e logo reabrimos, enfim, criamos protocolos. E está na hora de a gente começar a se desapegar desses apetrechos que nós estamos usando hoje. Está bem na hora. E talvez essa seja uma grande ocasião de a gente transformar o que é uma normativa cogente, ou seja, o que é uma portaria que obriga as pessoas, em normas técnicas de recomendação, para que cada um se organize nos seus ambientes. Nós não vamos obrigar a pessoa a não usar, ou não fazer distanciamento, ou não se reunir, mas que cada um tenha o condão de poder decidir no seu ambiente, no seu espaço público e privado, o que vai fazer, de que forma vai se precaver, olhando, inclusive, para a fragilidade do seu público, daqueles que frequentam, da idade, das comorbidades pré-existentes, cada um fazer o seu esforço, porque essa doença não é uma doença do indivíduo, eu disse ontem, é uma doença da sociedade, é uma doença que eu passo por carro, que eu passo para o aviano, e eu tenho que me organizar para proteger o meu semelhante, eu tenho que fazer o meu gesto. Mas o Estado não pode tutelar as pessoas a vida inteira, a dia eterno, nós pegarmos a mão das pessoas e dizer tudo o que elas têm que fazer, intervencionistas o tempo todo. Era uma crise grave, nós precisávamos mostrar para a sociedade que era grave, mas está no momento, está chegando o momento, de nós começarmos, cada um de nós nos organizarmos, e mostrarmos que o amor vai vencer essa crise, vai vencer as diferenças raciais, vai vencer o preconceito, vai vencer inclusive a ideologia que está por volta dessa doença. Nós sempre, desde pequeno, tomamos vacina, desde pequeno nós enfrentamos as pandemias no mundo, com, é redundante a pandemia no mundo, com vacinas, não há outro caminho, e é o que nos fez vencer, nós, toda vez que recebemos vacinas aqui, nós utilizávamos o transporte aeromédico do governo do estado, para em menos de 24 horas, no mesmo dia que ela chegasse, chegar no mais longínquo rincão de Santa Catarina, incentivando as pessoas a se vacinar, a se proteger, e a gente, nós somos vitoriosos, nós salvamos muitas vidas, nós perdemos mais de 20 mil pessoas que vivem em Santa Catarina, é fato, mas poderia ter sido 100 mil, se nós não tivéssemos uma posição firme naquele momento, se não trabalhássemos muito, de mãos abas com os prefeitos, com toda a sociedade organizada também, que acatou a nossa demanda, por isolamento, por distanciamento, ontem a gente teve uma apresentação que falava o dia em que a terra parou, mas também dizia que a fé não costuma falhar, as crianças foram espetaculares, elas fizeram um pouco ruim, misturaram algumas músicas, e nos emocionaram, e comecei a lembrar do dia em que, de fato, a gente viu Joinville deserta, o calçadão da Felipe Schmidt deserta, em pleno horário comercial, e todos em casa, e hoje a gente pode estar retomando com esse desejo, com essa vontade, de construirmos um Estado melhor, passando por tantas dificuldades que passamos, nós podemos dizer que temos os melhores investimentos, a melhor organização, e a melhor gestão pública do Brasil, nós temos organismos independentes, que também não tinha para fazer. O secretário de Infraestrutura também é detalhista, tem muitas informações, conhece cada cantinho da cidade aqui, e às vezes o governador não pode estar, mas eu já sei que eu sou um dos que mais veio aqui, como governador, o governador não pode, eu vou mandar fazer essa conta, porque a gente tem o registro das viagens oficiais dos governadores, e eu acho que eu já superei os que me antecederam. Mas, às vezes, o governo está representado aqui, sim, pelas suas estruturas de governo, está presente em Joinville, pelas suas organizações, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, todo o sistema de saúde estadual, fazendo com que os joenvilhenses também se sintam abraçados por essa administração, é isso que a gente quer, mostrar o valor que tem Joinville, a pujança, o quanto produz, e o quanto merece receber, de volta do governo do Estado. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada.